Agora, nós temos a segunda videoaula que abordará o tema sobre os numerais. Então, aqui do meu lado nós temos a tela, vocês estão observando a tela. Do mesmo jeito, temos em cima o cabeçalho, escrito atividades, logo abaixo nós temos o nome da escola bilíngue, que é da rede municipal de educação de São Luís. Temos o meu nome, mais abaixo ainda temos o nome de vocês, para vocês escreverem em português. E logo depois, para vocês colocarem o nome de vocês, mas segundo o alfabeto manual, escrito de sinais. Para vocês treinarem e desenvolverem e depois terem mais um costume. Se vocês, caso esqueçam, tenham insegurança, alguma dúvida, vocês podem voltar na outra atividade, a atividade anterior, a número 1, atividade 1, que abordou sobre o alfabeto, se lembram? Então, vocês podem tirar uma colinha ali, estão à vontade para fazer isso. Depois, nós temos o sinal de vocês. Vocês vão escrever o sinal de vocês em escrita de sinais. Estão vendo aquele quadrinho ali, pontilhado, na cor vermelha? Então, vou mostrar para vocês aqui na tela. Desculpa, se vocês não estiverem vendo, agora vai ficar mais fácil de visualizar. Viram? Então, é naquele quadro ali que vocês vão gravar o sinal de vocês em escrita de sinais, tá bom? Logo, depois nós temos o enunciado, a questão número 1. Vejam, temos aqui a sentença em português. E do lado temos a coluna que está gravada em escrita de sinais, em libras. Vejam, vou ler para vocês. Escreva, escreva, escreva em escrita de sinais. Está aqui. Número 1, nós temos um desenho. Temos um desenho das configurações que representam 1, 2, 3, 4, 5, normal. Temos aqui esses desenhos. E do lado desses desenhos, nós temos o quadro que é para preencher. Escrever o quê? Os números em português? Não, não é em português. É para vocês escreverem na escrita de sinais. Não tem um exemplo. Não tem. Mas lá embaixo da página, nós temos um quadro. E nesse quadro, nós colocamos os numerais. Vou mostrar para vocês. Vejam aqui no quadro. Então, nós temos os numerais. Temos eles em português. Por exemplo, o número 1. Temos aqui. Esse número 1, ele está aqui em português. Como vocês podem visualizar. E logo embaixo, temos a tradução dele na escrita de sinais. Nós já estudamos. É para vocês recordarem. Então, vocês vão usar essas referências. E colocar lá em cima. Viram? Vocês vão colocar aqui nesse quadro. Escrever. Então, vocês vão colocar aqui nesse quadro.